Olá, tudo bem? Depois de tantas perguntas relacionadas aos processos de amaciamento, relaxamento e abertura de cachos, eu venho trazer para vocês a explicação de como esses processos químicos funcionam dentro da haste capilar e como eles deixam a haste capilar depois de atuarem nela. O que também funciona para as químicas ácidas, que são as progressivas, botox, selagens e cauterizações, tá bom? Eu vou virar o telefone para a gente poder ver o desenho. Gente, está bem improvisado, mas eu acho que esse desenho vai poder ajudar a gente. Eu tenho aqui a haste capilar, é o fio de cabelo. Um fio de cabelo numa situação normal com as suas cutículas bem fechadinhas. A gente pode observar aqui na lateral as cutículas que estão bem fechadas. Aqui eu tenho uma haste capilar com as cutículas abertas, né? Voltadas para fora da haste capilar e dentro dele, logo embaixo das cutículas, nós temos o córtex. As cutículas foram feitas para proteger o córtex. É o córtex que vai mostrar para a gente como é a textura desse cabelo, como é a curvatura que ele tem, né? E o córtex protege a medula, que está ainda mais dentro dessa estrutura da haste capilar. Quando a gente realiza um processo químico, a gente está colocando dentro desse cabelo, dessa haste capilar, o princípio ativo da química, que pode ser o hidróxido de cálcio, o hidróxido de sódio, a guanidina, né? A gente está colocando aqui, abrindo a cutícula para poder colocar lá dentro a química. Essa química, ela vai entrar aqui nesse córtex e mudar a estrutura que antes era espiralada. Aí, nesse momento, ela vai passar a ser uma estrutura lisa. Assim como acontece depois, então, de mudar a estrutura desse fio que era espiralada, que era cacheada para uma estrutura lisa, essa química, esse princípio ativo vai se retirar da haste capilar na lavagem para retirar o produto e vai deixar a haste capilar aberta. Ela vai sair, o princípio ativo vai sair, a química vai ser retirada do seu cabelo e a haste capilar vai continuar aberta. A partir desse momento que tire o princípio ativo, que você sai do salão com o cabelo maravilhoso e vai para casa com as cutículas abertas, esse cabelo passa a ser poroso, passa a ser um cabelo mais ressecado do que ele era normalmente. Ele passa a ser um cabelo que não responde a tratamentos, porque tudo que você colocar dentro dele, aproveitando essa abertura da cutícula, com a mesma facilidade que entra, também vai sair esse tratamento e é por isso que o cabelo não responde mais a tratamentos. E esse córtex que uma vez era cacheado e agora é liso, jamais voltará a ser cacheado novamente, porque você mudou a estrutura do seu cabelo. É por esse motivo que os processos denominados desprogressiva ou a desprogressiva inicialmente, ela não existe, não existe nenhum produto químico, nenhum processo, ainda não inventaram nenhum cosmético que retorne a essa estrutura de baixo o que é assim. Então, uma vez que você alisou o seu cabelo, é impossível que esse cabelo volte a ser cacheado. É por esse motivo também que quem tinha o cabelo cacheado e agora tem o cabelo alisado por algum motivo, por algum princípio ativo, ainda que seja uma química alcalina, um permanente afro, um amaciamento, um hidróxido, um tioglicolato, ainda que a proposta da química seja abertura de cachos, seja cachear o seu cabelo, cada vez mais você vai caminhar para esse processo de alisamento. Então, meninas, nesse processo de amaciamento, abertura de cachos, o que acontece? Você tem naturalmente um cabelo que tem uma curvatura bem espiralada. Aí, você resolve, porque alguém te disse que isso resolve o seu problema, abrir esse cacho porque a gente quer aumentar o comprimento do cabelo, né? Então, a gente vai usar a química para o cabelo ficar assim. Você usou a química na primeira vez. A primeira vez que você fez esse processo. Três meses depois, você vai aproveitar que essa cutícula está aberta e vai fazer a manutenção dessa química, porque a sua raiz cresceu, né? Então, você vai fazer esse processo na raiz, mas é impossível livrar as pontas desse produto químico. Então, aquilo que é usado nas pontas também é trazido para a raiz. E um cabelo que inicialmente era assim e depois ficou assim, passou a ser assim. Esse é o segundo uso da química. No terceiro uso da química, você vai aplicar mais uma vez aquele princípio ativo num cabelo que já está fragilizado, que está com a cutícula já aberta, num córtex que está quase inexistente. E aí, você vai ter um cabelo assim. Essa é a terceira vez. Na quarta vez, esse cabelo já não tem quase curvatura. E aí, você vai fazer o cabelo de novo e o cabelo está assim, ó. Nesse momento, você se dá conta de que o seu cabelo nunca cheia mais. E aí, é impossível retornar daqui para cá. Porque você já perdeu a estrutura desse cabelo. E esse cabelo que era saudável e que agora está assim, a única coisa que resolve nesse caso aqui é tesoura. A única coisa que resolve aqui é o corte. Então, meninas, uma vez que vocês passaram por esse processo, tinha um cabelo natural com o fator encolhimento natural, né? Com elasticidade desse cabelo, ok. Você faz uma química, duas químicas, três químicas e na quarta química o cabelo perde o formato, não cacheia mais e você entende que o seu cabelo está alisado. Na estrutura de um cabelo alisado, esse fio já sofreu o afinamento. Esse córtex que tinha essa espessura, né? O córtex que tinha essa quantidade de massa, cada vez mais vai diminuindo a quantidade dessa massa. É por isso que quando a gente tem um processo de química alcalina, né? Que são os relaxamentos, as gonidinas, os amaciamentos, as aberturas de cacho, o único tratamento possível, além do corte, é a introdução da reposição de massa, a reconstrução. Então, para quem tem esse tipo de estrutura, para quem danificou o córtex a esse ponto de haver afinamento dos fios, a reconstrução é o tratamento mais indicado. Não é o tema objetivo do nosso vídeo de hoje, mas só para também atender as meninas que usam progressiva, que também vão ser convidadas a assistir esse vídeo, a química alcalina, que são os botox, as progressivas, as selagens, como que elas agem? Esse produto químico, ele vem fazer um manto, um manto por cima dessa cutícula. Ele sela, ele insera a superfície dessa haste capilar. uma vez que isso acontece, a gente não consegue entrar com tratamento. Todo tratamento que a gente tenta colocar esbarra nesse manto. Tudo que a gente tenta entrar de tratamento, os óleos vegetais, a água, a reconstrução, tudo fica aqui. E aqui dentro, esse fio que está isolado por esse manto construído pela progressiva, pela química ácida, esse fio, uma vez que não recebe nutriente, ele vai morrendo. Ele vai deixando de ser alimentado, né? Então, ele vai ficando fragilizado, fraco, e também vai perdendo massa. Então, em todos os casos que a gente falou aqui, tanto na química alcalina, tanto na química ácida, o fim é sempre o afinamento desse fio e, por consequência, a quebra. É por isso, meninas, que não é chatice, não é implicância, existe um motivo real, verdadeiro, científico, pelo qual todo o processo que eu executo no Gabi Medeiros Cachos, vai em caminho contrário ao uso da química. É por isso que o meu discurso é sempre no sentido de trazer verdade para vocês, para que vocês não sejam enganadas, iludidas. Uma vez que decidam mesmo assim pelo uso da química, entendam o que ela faz e as consequências disso no cabelo de vocês. Tá bom? Fiquem bem, espero poder ter ajudado. Um beijo, até a próxima.